O que o cara faz com o carro dos outros? Olha aí Olha aí, olha que filha da puta Foda O cara subiu pra terraça Itália pra jantar O cara tá brincando com o carro dele É foda Ah, dá uns trancos daquele ali pra quê, mano? Manobir isso é manobrar, não é Ficar zoando com o carro, né, mano? Cada um, cada um, né, mano? Já trampei de manobra Tive um treinamento e segui Foi nessa mesma empresa E aí, galera, beleza? Aqui é o Duda As polícias até umas horas, hein? Tá tendo alguma coisa aqui na polígula 15? Não, mas é normal Espacinho pra nós Hoje é quarta-feira Quarta-feira, 29 29 de... 2015 Cinquentinha, cinquentinha E aí, Flávio Dola, velho E aí, obrigado pela visita Coisa rápida, né? Vem buscar Um presente, né? Parabéns aí pelo presente Que você se deu, né, mano? Muita felicidade Muita felicidade com o novo brinquedo Flávio Dola Tração no brother 8h57 da noite É, vai dar 9h57 da noite E aí, Honda Fit? Você vai pra onde? Vamos acordar aí, meu filho Vamos acordar, né? Amarelo e vermelho Lá na frente Vamos de boa Ai, aqui amarelo Mas deu tempo Tá frio, hein, galera? São Paulo esfriou, né? Esfriou bem mesmo Tô com duas jaquetas E tá frio Tá frio, tá frio Jaquetona do Mike É boa, hein, Mike? Gostei E ficou bonita Chama que é nóis, cavalo Obrigado pelo presente, meu brother Muito obrigado mesmo Maicão É caro, tá frio, tá frio Não É caro, tá frio, tá frio Tem... Procurar SJ4000 É 550 É, se já tá batido É boa e barata, né, galera? O próximo cara vai procurar É um 50 É um 50 O cara vai procurar um GoPro aí Mais barato é Milão Milão A mais barata Era o 3-wide Que diabo é isso? Meu Deus E aí, Golzinho Segura aí, Malu Ia pra lá e voltou Ó, Cercelzão 2 na área Olha, tá bonito, hein? Meu pai teve um desse, meu pai Tá bonitão Só tá faltando A ponta do paralama ali da frente Uma peça separada do para-choque, né? Ponta do para-choque, né, paralama? Tá bonitão, mas Ô, amigão Cê tá no celular, mano Aí é fogo, hein, mano Ai, meu Deus Amarelou? Deu tempo? Pô! Apertado, mas deu Parcel 2 Lembra até hoje Eu tinha 6, 7 anos Meu pai tinha Nossa, era muito da hora Na época, né, mano Era um carro da hora É Ai, ai Não deu nada Apertado, mas deu Não tem uns dias que o Gonzales não coloca vídeo Ou eu não vi Hoje eu vou ver se ele colocou Tem umas duas Duas Acho que tem duas, três semanas já, hein Que eu não vejo vídeo dele Carlos Gonzalez Tá frio, galera Tá muito frio em São Paulo, hein Vamos ver quanto que tá ali no relógio Hum, caminhãozão Chegando 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 um radar novo ali, né Não Vinte e uma e dois Nove e dois da noite Vixe, garuano Dezenove graus Que eu tô falando E pra completar Além do frio Tá garuano Ih, rapaz Tá garoa Bora, Rayabusa Não, como é que é? O lado do brother Walter Burga Como é que é? Felipe Schellmann Rayaburg, mano, né Acho que é Ó, verandeiro Colocar preto fosco E essa garoa Parou? Como é que tá? Se engrossar A gente tem que parar, hein, mano Colocar as capas de chuvas Pior que mela Toda a viseira, mano Ó, mina Vai brincando Ó, retrovisão em mim Caciu É, tá garuano E aí? Celular, né? Celular, né Filo da puta Bombado Cusão do caralho É tão bicha Que manda beijo Filo de uma puta Graças a Deus Que foi um beijo, né Seu cuzão Essa porra desse carro Vem pra cima de nós E derruba a gente Filo da puta Bombado Fica na desgraça Do celular E o carro vai pra onde quer Piloto automático Nessa porra Foda, né, galera? Opa, Kickshifter Aí não, hein Kickshifter tá dando umas falhadas Bichona Ainda manda beijo, mano Tá tirando, né, mano Filho de uma égua Ai, meu Deus Eita apertou tudo, hein, mano É, a garota tá engrossando Mas dá pra ir embora É, deu pra vocês verem Que tá garuando, né Lente tá suja, né Opa, a falada tá aberta Que milagre Vamos embora Esse é um milagre Ih, amarelou Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Deu Tem que ir embora Tem que ir embora Se tá garuando Não se engrossar, mano Quero parar, não Quero parar, não Quero ir embora, é logo Quando chegar em casa Descansar Certo Bora, meu filho Abre logo Ó, Apolo Rebaixado Apolo Ah, ó lá E ele filma Ó o bagulho do capacete Chimália Parando tudo na Raposo Ó, Apolo Rebaixado O que que tá acontecendo Na Raposo Uma hora dessa Nove, nove e pouquinho Da noite E esse transe Vão Tô me ligado Aqui A pista tá um pouco úmida Coro de pica Entrando em ação Ó lá Ó lá Valeu Esperou Obrigado Esperou Nós vai Mas se ali É três Feia, né Tá piscando Tá avisando Certo Ó, esse aqui Tava piscando Desligou Obrigado Viu Viu a gente E desistiu Certo Aí sim, né Quando os caras Sinalizam Espera ou não A gente, né Tá esperto Ó aí Como é que tá isso aqui, mano Minha viseira toda melada Tá foda É buzina É barulho É Paral alto Sem parar, mano Dá pra moscoiar, não Toda a sinalização Ainda é pouco Olha aí O buraco da porra, mano Buraco Marra porra, mano Bem no meio Aqui, mano Nunca tinha pegado Esse buraco, não Que perigo, hein Vocês sentiram aí A pancada, mano Caralho Não é buraquinho, não Ó lá Ó lá Ia mudar de fácil Sem olhar Sem dar pisco Sem nada Ele olhou, né Porque ele viu a gente Ou ouviu, né Viu ou ouviu Mas é foda, galera Ó o pisca-pisca lá É, meu raposo Raposo Tavares Tá muito estranho, hein Esse horário Malve um pouquinho Da noite Eu acho até bom Vim esse horário Que é mais Ó lá Fim da rapariga Ó o outro Não adianta mudar de faixa Seus Bum Vou pra moto Caralho Porra, mano Não adianta, ó Ó Não tem pra onde correr Muda de faixa Não vai adiantar nada Nada, nada, nada O cara vê um buraco Que vai mudar de faixa Pra nada, mano Só pra colocar a gente em risco Os arrombados no óleo Não tão nem aí Foda, mano É foda Eu entendo Meu, é muito estressante Ficar no trânsito Parado É foda, mano Mas, cara Os caras não prestam atenção, né, mano Não toma cuidado Foda, é foda Ó o maninho lá Falou que eu fico com o dedo no gatilho Aqui no faraó Até lógico, né Vai ficar moscoinhando aqui Vai Está úmida Molhada Caruana de leve Mas, tá Aí, se tiver muito feio Eu já vou entrar aqui no 15, galera Ficar moscoinhando nessa raposa, não É, eu acho que eu já vou entrar aqui, viu, mano Não, ele tá fluindo Vamos aí Que é mais rápido Pela raposa Tá dando, né Isso aí, dá pra ir devagarzinho Vamos de boa Toma de boa Vamos de boa Tem um maninho que falou que eu uso Que eu faço funk da buzina Ai, caramba Eu não sabia que eu fazia isso, não Mas, lá, eu descobri Ó O maninho falou que é o funk da buzina Ah, porra Ai, caraca Tá garoando, tá garoando Tá engrossando essa garoa Não dá de faixa pra quê, seu idiota Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fica de boa aí, meu Bom, galera Estão compartilhando aí no WhatsApp No WhatsApp Dizendo que Tem que ir pela Zona Oeste É Jodira Putia Taboão Aqui, essa região Daqui pra lá Essas cidades vizinhas Estão ameaçando, né Dizem Seus caras de Parece que mataram Um irmão De um cara De um De PCC Né E os caras do PCC É Ficou de queimar ônibus Queimar carro É Matar Fazendo Não sei se essa Mensagem é verídica Né, meu Dizem que os caras do PCC Próprio que mandou Pra polícia Avisando Bom Não sei Eu não vi jornal Vi jornal de manhã Agora à noite À tarde Não vi nada Bom Vamos ver aí, né Tomara que Esse trânsito Tá pesado, hein Esse horário Não é normal Tá esse trânsito Tomara que não seja Nada a ver com isso Né, meu Tá pesado, hein 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 Chegando graças a Deus 9 e 15 da noite Ixi, garoa legal hein galera, tá molhada a leite né Olha, minha luva tá bem molhadinha Tá bom, estamos chegando Não molhou muito não Né filha? Cuidado, cuidado Vamos lá E aí vai, não vai, não vai, não vai Fala meu Deus, tem ponto de traveco doido ali agora mano, tu é doido Que bichas feia da porra mano, bichas escronta Ai meu Deus do céu Bela Fox, não vai Ai meu Deus É, tá frio, tá frio Garoã, é terra da garoa O frio tá chegando, o frio tá chegando Obrigado meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo Valeu galera, fiquem com Deus Boa noite a todos, abração do Duda E até já se Deus quiser Valeu